Música Pode soltar a coleira das cadelas Que hoje vai rolar só cachorrada DJ Patrick Não sei se é ta posada em mim Ou se é na camisa Não sei se é M Se é ta posada ou na camisa Vai tentar ta por dentro Vai tentar pra nascente Três tiros pro autobá É gol do Corinthians É gol do Corinthians É gol do Corinthians É gol do Corinthians Eu vou tá quando, 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 quando Eu vou tá quando, 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 quando Eu vou tá quando, 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 quando na camisa, não sei se é MC, tá posado na camisa, vai, três tata por dentro, três tata na cinti, três tira pro atopar, é gol do Corinthians três tata por dentro ど pont 발, é gol do Corinthians três tira por dentro, esse tata na cinti, três tira por outopar, é gol do Corinthians, é gol do Corinthians, é gol do Eu vou tacando, quando, quando, cuando, quando. Tudo dentro. Gosto lá dentro, lá dentro, lá dentro. Eu vou tacando, tudo dentro. DJ Patrick seguir. Dia. Legenda por Sônia Ruberti